Nego ganha o lance, na saúde, ali na vitalidade, grande partida do Nego. Põe pra correr lá o Marcelinho pela esquerda, leva pra cima na marcação, esticou a perna, fez o desarme, o Naldo, sobra de bordo da ponte. Põe pra correr lá o Marcelinho pela esquerda, leva pra correr lá. Põe pra correr lá o Marcelinho pela esquerda, leva pra correr lá. Põe pra correr lá. Põe pra correr lá o Marcelinho pela esquerda, leva pra correr lá. Põe pra correr lá o Marcelinho pela esquerda, leva pra correr lá. Lá, 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 lá Oh, I'm a starry, ary, ary, ary Let the speakers know you're mine Let it go, let it go, here we go Lá, 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 lá Oh, I'm ready, 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 ready This on the ground make me feel so fine Come upon you, come upon you Pump it louder, pump it louder, pump it louder Pump it louder, pump it louder, pump it louder And sound, oh, 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 sound, oh, 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 yeah, yeah Turn up the radio, flash the stereo right now This joint is fizzling, it's fizzling right Do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it High forty, high for the full, high feels live and direct rockin' this scene Breaking on down for the B-Boys and B-Girls waiting to do they thing Pump it louder, come on, don't stop And keep it goin', do it Let's get it on, move it Come on baby, do it La-da-dee-da-da-dee-da On this very, 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 very Let the speakers know you're mine Let it go, let it go, here we go La-da-dee-da-da-dee-da On the radio, radio, radio This one's got me feel so fine Come on, come on, come on Move it louder, move it louder Move it louder, move it louder Move it louder, move it louder And side, oh-oh-oh-oh-oo Cha-da-da-dee-da, radio Glasses, here we go, ride La-da-da-da-da-da-da O que é isso? O que é isso?